A Polícia Federal também está com inscrições abertas, né gente? O Governo Federal também já abriu inscrições para vagas na Polícia Federal. Quem tem as informações sobre esse concurso agora é a Carol Beguelini. O Diário Oficial da União publicou o edital do concurso para a Polícia Federal. Serão ofertadas 1.500 vagas para os cargos de agente, escrivão, papiloscopista e delegado. Os salários iniciais variam de R$ 12.000 a R$ 23.000. As inscrições terão início em 22 de janeiro e terminam no dia 9 de fevereiro. Os valores das inscrições variam conforme a carreira. R$ 180,00 para cargos de agente, escrivão e papiloscopista e R$ 250,00 para delegado. Candidatos que desejam solicitar a isenção da taxa de inscrição poderão fazê-lo em links específicos no site da banca organizadora no período das inscrições. O concurso será composto por provas objetivas e discursivas, além das demais etapas como o teste de apetidão física, avaliação médica, avaliação psicológica e outras. As provas objetivas e discursivas estão previstas para 21 de março de 2021. 2021.